Olá, pessoal! Eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e aqui eu trago pra vocês uma aula de como fazer a barrada de pano de prato, bem simples e fácil, já pensando aí no dia das mães, né, gente? Que já tá a caminho, e vocês aí que trabalham com artesanato já tem que aí ter coisinhas pra oferecer pra cliente de vocês, e o pano de prato, gente, tradicional, né? Então, tem uns modelos super bonitinhos e bem modernos, que eu acho que é uma ótima opção pra vocês estarem vendendo aí no dia das mães, tá bom? Olha só, eu fiz alguns, olha que lindinho fiz este, olha que desenhos mais bonitinhos, lindinhos, pano de prato, pano de copa, né? Você pode fazer com pano tradicional, pé de galinha, ou atualhado também, né, pra fazer um paninho de copa, olha que gracinha esse, gente, eu amei esse de vaquinha. E agora a gente vai fazer uns juntinhos aqui, vou dar uma explicação pra vocês, usando pouco material, tá? É, o que que a gente vai precisar? De um pano de prato, aqui, gente, eu já estou usando pano de prato pronto, pronto quer dizer o quê? Ele já tem a bainha, né, já tem acabamento, não preciso fazer esse acabamento, tá? Então, já me adianta bastante a vida, tá certo? Então, eu estou usando pano de prato pronto, mas se você quiser comprar o paninho, né, a metro, na loja de tecidos e fazer a barrinha, fiquem à vontade. Esse pano que eu estou usando, gente, ele tem a largura de 40 centímetros, quase 41 centímetros, certo? Só pra confirmar, aqui o comprimento dele é... 74 centímetros, tá bom? Então, o que que a gente vai precisar pra fazer a barrinha do pano de prato? Uma tira de tecido que seja um pouco maior do que a largura do nosso pano. Ou seja, se aqui o meu pano tem 41 centímetros, eu preciso que a minha tira de tecido tenha pelo menos 46 centímetros. A minha tá até um pouco grande. Eu vou cortar um pouquinho, ela tem que tá passando mais ou menos um centímetro. Tá vendo aqui, ó? Passando do pano, pra quê? Pra gente fazer o acabamento da dobrinha, tá? A largura aqui, ó. Tem 14 centímetros. Essa medida aqui, ó, da altura, pode ser a medida que vocês quiserem. Se quiser fazer mais largo, mais estreito, tá? E o pano também, você compra aí o que você tiver acesso pra comprar. E deixando sempre uma beiradinha de um centímetro, um centímetro e meio de cada lado. Pra gente poder fazer o acabamento da dobrinha. Aí, eu tô usando aqui também, ó, um pedaço de viés. Esse aqui, ele tem, ele vai ficar aqui com 44 centímetros. Também um pouquinho maior que o pano, que eu preciso fazer a dobrinha. Um viés de algodão. E aqui, gente, é um pedaço de rendinha só pra mim fazer um detalhe, tá? Vocês podem usar o que vocês tiverem aí pra fazer detalhe do paninho. Pode ser cianinha, é... Isso aqui é tipo aquele passafita, eu cortei ao meio e ficou essa beiradinha aqui, tá? Então, usem o que vocês tiverem aí, que são pedaços pequenininhos. Dá pra aproveitar até restinho que ficou aí no ateliê, tá certo? Esses materiais que eu estou usando, eu tenho à venda no site, tá? Eu tenho o kitzinho de paninho de prato, com três panos de prato no pacotinho, tá bom? E chegou a novidade, que são as faixas já prontinhas. Essa aqui é uma faixa pra você fazer pano de prato. Eu vou aqui tá mostrando pra vocês, brevemente aqui, olha. Como é esse tecido, ele tem cinquenta centímetros, ó. Cinquenta centímetros por um e cinquenta. E nesse um e cinquenta, gente, tem onze faixas, uma diferente da outra, ó. Olha só, de cupcake tem esse com fundo marrom, tem também esse aqui, ó, com fundo verde. Olha aqui, de nuggets, né? Olha, do outro lado também tem. Então, são onze faixas, tá? A cada cinquenta centímetros que você comprar no site, você consegue fazer onze panos de prato, gente. Rende muito. E a tira já tá aqui certinha, você corta e é só costurar no paninho. Eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Esse aqui tá super moderno, né? Bem coloridinho. Eu gostei bastante dele, inclusive fiz alguns pra poder usar na minha casa nova. Tem esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. Gente, de limões. Olha só. Também com onze faixas. E tem esse aqui, que ele é galinha e vaquinha. Duas coisas bem tradicionais de cozinha, não é verdade? Olha, tem de vaquinha, tem de galinha. Eu fiz esse aqui de vaquinha, ó. Fiz pra mim esse aqui, que eu achei muito fofinho. Também com onze faixas. Quer garantir aí o seu material? Ah, gente, o viés a gente também vende no site. Tem rolo com vinte metros ou kitzinho com dois metros de cada cor, pra vocês fazerem o pano de prato. Tem tudo no site. Vou deixar o link aqui na descrição. O site é www.alinerogério.com.br. Vou deixar um cupom de desconto pra vocês que estão assistindo esse vídeo. O cupom é PANODEPRATO. Tudo junto e tudo com letra minúscula, pra vocês terem desconto lá pra comprar seu material, tá bom? Então, é isso. Vamos aqui, ó, começar a costurar. Deixa eu passar a linha na agulha. E eu quero dar aqui uma dica já de início pra vocês. Na linha de cima da máquina, né, o cone de linha, você usa de acordo com o seu material. Com a faixa, com o viés. Eu tô usando uma rosinha, então. Que aí vai dar certinho. Na linha de baixo aqui, ó, da bobina, que é essa daqui, você usa... Eu tô usando uma beijinha, tá vendo? Beijinha ou branca. Pra quê? Pro acabamento do avesso, do pano de prato, fica bem discreto. Não ficar aquela linha colorida aparecendo, né? Deixa eu mostrar um pronto aqui, ó. Pra vocês, ó. Olha esse aqui que eu costurei no viés vermelho. Ó como é que ele fica no avesso. Tá vendo? Então, na bobina, você usa aí uma linha neutra, uma cor bem discreta. Essa faixinha a gente vai costurar de forma embutida. Quer dizer o quê? Ela vai ficar todo o tecidinho, todo embutido na parte da frente do pano. Não aparece nada do tecido atrás. Então, a gente vai começar a nossa costura segurando aqui, ó, posicionando, né? O nosso pano do lado avesso, o avesso pra cima. Ó, aqui dá pra ver pela dobrinha. Então, esse é o avesso, também tem a etiqueta. Dá bem aí pra discernir onde que é o avesso. Vou colocar a minha faixa de tecido e estampa de frente com o avesso do pano. Lembrando de deixar sobrando uma pontinha de cada lado. Uma aqui e uma aqui, tá? Que é pra gente poder fazer a dobra do acabamento. E aqui, então, nessa beiradinha, eu vou passar uma costurinha. Pode ser de meio, pé de máquina. Deixando a faixinha bem retinha junto com o material do pano, tá? Aqui, ó, a gente já pode até, inclusive, fazer uma dobrinha do pano, dessa sobra, bem paralelo com o pano de prato aqui, ó. Dá um retrocesso, tá? Aqui do outro lado, se quiser, você já pode fazer a dobra e vincar, que quando a gente virar pro outro lado já fica mais fácil, tá? E aí, a gente vira essa faixinha pro outro lado, pro lado direito do nosso pano. Olha só. Virou. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó, nessa pontinha de baixo, a gente precisa deixar assim, ó, bem certinho. Não pode ficar aparecendo tecido no avesso, tipo assim, ó. Não pode, não tem que ficar bem retinho. E aqui na frente também não pode aparecer o pano branco, tá? Então, a gente alinha bem certinho. Se você quiser, vai lá no ferro de passar. Passa o ferro aqui pra deixar bem retinho. E aqui a gente dobra. Aquele excesso que eu falei pra vocês, né? Da tirinha um pouco maior. A gente vai dobrar ela também rente ao pano, ó. Sem aparecer nada do avesso, tá? Então, a gente pode até vincar com a unha aqui, ó. Paninho bem esticadinho. Vou colocar o alfinete aqui, ó. Pra dobra ficar certinha. Aí, eu venho aqui do outro lado. Vou fazer a mesma coisa. Dobro o tecidinho. Todo pra dentro. Essa beiradinha aqui. Vai passando a mão assim, igual eu tô fazendo, pro tecido ficar bem esticadinho, tá? Então, ó. Dobrei. Vou pegar outro alfinete. Pronto. Então, ficou assim. O que que eu vou fazer? Uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Eu venho aqui, ó. Vou fazer bem na beiradinha. Beiradinha aqui embaixo. Beiradinha na lateral. Aqui em cima, gente. Eu não dobrei. Não fiz acabamento. Porque aqui a gente vai costurar o viés, tá? Mas aí, passa uma costurinha na beiradinha aqui também. Pra segurar, né? A nossa faixinha no colo. Sempre começando com retrocesso. É uma costura na beiradinha, tá? Pra ficar aí bem discreto. Agora, aqui nessa parte reta. Aqui eu não vou dobrar, porque eu já vou logo costurar as tirinhas. Se você quiser já costurar a sua decoração aqui, nessa primeira costura, pode. Mas aqui, ó. Pra quem tá iniciando, pra quem tem insegurança, passa uma costurinha igual eu tô fazendo aqui primeiro. Pra quê? Segurou seu tecido, manteve aqui, ó. A faixinha bem certinha. Aí, a gente vai pra decoração. Pode ser a que você quiser, tá? Então, como eu disse pra vocês, eu vou colocar uma tirinha, uma rendinha e o viés, tá? Então, tá aqui meu viés. Primeiro, eu vou costurar a rendinha. Por exemplo, se você for costurar a cianinha, que é aquela que faz ondinha, você costura a cianinha primeiro e por cima, né? Tampando a beiradinha da cianinha, você costura o pão de prato. Lembrando... Pão de prato não. É doidinha o viés. Lembrando, dobrando a pontinha pra ficar o acabamento bonitinho nas beiradinhas, tá? Aí, aqui a gente costura. Aqui, gente, se você tiver dúvida, tô usando agulha de número 14. Na largura do meu ponto, ela tá largura 3. E você pode dar da mesma forma na máquina doméstica, tá? Então, aqui só venho costurando, segurando. Ó, então, costurei a minha rendinha e agora eu vou costurar o meu viés. Olha que lindo que vai ficar. Esse viés, gente, é do mais largo e eu vou costurar ele abertinho mesmo. Se você quiser comprar o viés mais estreito, fique à vontade. Dica, ó, vou arredondar o meu viés, a pontinha. Pra quê? Pra quando eu fizer essa dobra, não ficar aparecendo aqui dos ladinhos nenhuma pontinha de viés. E agora eu venho aqui, ó, coloco o viés em cima da beiradinha da minha renda, que ela vai ficar, tipo, sobressaindo por baixo do viés. E, ó, segurou retinho. Vou até dar um zoom aqui, ó, pra verem melhor. Tá vendo? Rendinha tá sobressaindo. Segurou bem retinho, a gente vem fazendo uma costura na beiradinha do viés. Chegando aqui no finalzinho, vou arredondar essa ponta aqui também e fazer uma dobrinha aqui pra dentro. Deixando tudo embutido. Aí eu vou mostrar pra vocês o avesso daqui a pouco. Vocês vão ver, nada do material aparece no avesso, tá? O que facilita muito a durabilidade também do pano. Ó, eu desci com a costura e agora eu venho e vou passar outra costura aqui no viésinho, nessa parte de baixo, tá? É, como eu tava dizendo, eu acho que esse embutido, ele ajuda bastante na durabilidade, né? Não fica aquelas barrinhas de tecido atrás do pano de prato, tá? Facilita também pra lavar, né? Não fica nenhuma beiradinha de material, fica tudo embutido, tudo muito bem bonitinho. E pronto, olha só. Aí a gente vem, corta só os restinhos de linha, né? E olha que coisa mais linda que ficou. Vamos tirar o zoom. Olha só, gente. Tão fofinho, delicado, do jeitinho que eu gosto. Pra mim, né? Pra minha cozinha, eu ia amar desse jeito, né? Vou guardar esse aqui pra mim. Deixa eu aproximar, mostrar pra vocês, ó, o acabamento, tá vendo? Rendinha sobressaindo do viés. E agora, o avesso. Não aparece nada no avesso, tá? Fica bem, um acabamento bem limpo. Tudo muito bonitinho, tá bom? Olha só, gente. Eu vou falar aqui pra vocês, porque em todo vídeo que eu faço, eu dou uma dica de valor de venda, tá? Mas é, esse valor de venda vai ter uma variação muito grande, porque o pano de prato em cada região é um preço. Vai depender da qualidade, né? Tem uns que são mais baratinhos, que são mais fininhos, outros são um pouco mais caros. Então, assim, pra colocar o valor, vai depender mesmo do material que você vai comprar. Esse aqui que eu tô usando, que é o que eu vendo no site, gente, é o original pé de galinha, tá? Ele é bem áspero, digamos assim. Não é aquele pano de prato que você vai secar um prato, por exemplo, ele só joga água pra lá e pra cá. Não, ele seca mesmo, então ele é bem... Ele é muito bom, eu acho ele bacana. Já comprei de outras vezes também, uso na minha cozinha, acho ele muito bom. Mas aí, então, o valor de venda vai mesmo variar de acordo com o material. Eu vou deixar aqui pra vocês, mais ou menos, entre R$16 a R$22, o preço pra você vender cada paninho de prato decorado, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo pra todas vocês e até a próxima!